Neste momento, os dias que eu tenho participado, as vezes que eu tenho participado, perdi três vezes, mas eu me sinto muito honrada até por isso. Sim, eu tenho meu esposo, ele nunca participou, como eu valvorei com o irmão, se eu podia participar sem ele, ele disse pode, eu comecei a participar. Então, eu convidei para este jantar, ele disse que ele vinha, mas depois ele não veio, porque estava tossindo muito. Mas eu trouxe o meu nele, que eu amo muito ele, ele me ama também, a nossa vida é muito bem. Eu tenho que agradecer a Deus, como também eu disse. Quando eu era nova, eu pedia que Deus me desse o marido, que fosse carinhoso comigo. E agora eu não sou, é muito carinhoso com ele, mas ele é o tipo. Ele é muito carinhoso e me ajuda também, as vezes. Porque eu tenho meus filhos, nós vivemos, são uns 5, 6 e 2 anos que nós vivemos, juntos, graças a Deus. Tenho 6 filhos e sou muito feliz com o lugar de Deus. Como sempre eu digo para ele, que só a morte, agora que nós estamos ficando velhos, nós estamos velhos, só a morte para nos separar. Porque eu amo ele, eu gosto de ele. É um amigão muito, porque Deus me dê. O que Deus me dê? O que Deus me dê? Eles me metam aqui, eu agradeço que você pudesse dar alguma palavra. Tchau, obrigada.